Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores budgets estão aqui, do lado do lado Segura, porque nós Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim Puma, 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 puma Fuma, 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 fuma... Fuma, 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 fuma...